Se você já parou pra pensar, qual que é o momento certo pra dar atenção ou pra não dar atenção pro seu pet? Seja ele qual for, hein? Seja ele um cachorro, seja ele um gato, seja ele uma ave. O mais importante é pensar o que que nós queremos e o que que a gente também não quer, que a gente não pode deixar acontecer. O que que é certo e o que que é errado? Se todas essas dúvidas fazem parte do seu cotidiano, se você não sabe o que você tá fazendo com o seu pet, se tá certo ou se tá errado, esse vídeo é pra você. Então preste atenção em todas as dicas que eu vou dar, que daí você vai ter uma educação muito melhor com o seu pet, seja ele qual for. Fala família, Luiz Zucco na área! E é isso pessoal, quero ajudar você aí de casa a não cometer mais o erro de dar atenção no momento errado ou até mesmo esquecer de dar atenção em um momento certo. E pra começar logo de cara, já dando uma dica muito top pra vocês, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Porque essa dica aqui vai se complementar com muitas outras dicas que eu já passei pra vocês, já está aqui no nosso canal e é só você assistir e colocar em prática que o seu pet vai ficar muito mais equilibrado, muito mais educado, muito mais seu parceiro. Então, não perde essa dica aí, tá? Se inscreve, me acompanha em todas as redes sociais também, deixa seu comentário, deixa seu like, que daí já viu, né? É a explosão de conhecimento, de educação animal pra você na sua vida. E aí, seguinte, tirando esse início, o que é muito importante começar a pensar? Bom, uma das coisas que vai ser mais positiva pros nossos pets é conquistar a nossa atenção. E uma das coisas que é mais negativa pros nossos pets é perder a nossa atenção. Então, usando a minha metodologia pessoal, que é muito simples, é o que? Recompensar coisas que a gente quer que continuem acontecendo e corrigir coisas que a gente não quer que aconteça mais? Utilizar a ideia de atenção e ausência de atenção vai ser essencial pra uma boa educação. Exemplo muito fácil pra vocês colocarem em prática agora, hoje. Não falta de colocar isso aí em prática, tá? É o seguinte, seu pet está muito bem educado, de boa na caminha dele. E ele tá numa paz, roendo um ossinho. E você tá lá assistindo Netflix. Paga nóis, Netflix. Né? Mas o seu cachorro tá super comportado e você tá prestando atenção na televisão. Logo, ele vai entender que ficar super comportado, de boa na paz, roendo o ossinho na caminha dele, não tem nenhuma valia pros donos dele. O meu papai e a minha mamãe não gostam que eu fique quietinho no meu canto, roendo um osso. Porque eles me dão muito mais atenção quando eu tô causando na casa. Roendo o pé de uma cadeira, roendo uma sandália havaiana. Paga nóis também, havaianas. Né? Ou destruindo qualquer coisa que seja. Logo, se eu ganho uma bronca barra atenção, né? Porque pra nós pode parecer que tá sendo eficaz dar uma bronca. Falar, não pode, viu Zezinho? Não pode destruir isso. Mas pro cachorro é uma mega de uma atenção. E ele ganha atenção quando ele faz besteira. Vale a pena fazer besteira. E ficar bem comportado onde ninguém me dá atenção. Não vale a pena. Não é legal, ninguém me dá atenção. Então, vou destruir a casa. É muito mais bacana. Em um dos vídeos passados aqui, pessoal, eu falei exatamente sobre esse caso. Que é a questão do cachorro só destruir objetos quando ele tá sozinho em casa. Por quê? Quando ele tá sozinho em casa, ninguém tá dando atenção pra ele. E ele sabe que quando ele destrói, quando chegam em casa, a primeira coisa que vão fazer é dar atenção pra ele. Fala, por que você fez isso? Pega o celular, né? Vai lá filmar. Olha o que você fez! Não pode! Que coisa tem! E aí já viu. Seu cachorro aprendeu ainda mais que destruir o objeto quando você não tá em casa é legal. Outra dica que você tem que colocar em prática o mais cedo possível, que é o que mais pega a turma em casa. Meu cachorro não para de latir em momento algum. Sabe aquele cachorro que tá sempre latindo pra alguma coisa? Passou um gato na rua, ele late. Passou um entregador de pizza, ele late. Passou o pessoal recolhendo lixo no seu apartamento, ele late. Tem tanta coisa pra ele latir, que não tem significado nenhum, e que ele não consegue nem ficar quieto quando ele precisa ficar quieto no momento de comer, dormir e descansar. Você tá sempre alerta pra essas coisas que estão acontecendo. Isso por quê, pessoal? Grande maioria das pessoas, grande maioria dos papais e mamães de pet por aí, acabam recompensando esse latido. Pelo simples fato de achar que está corrigindo, e na verdade está dando só atenção pra ação, né? e esquecendo de recompensar quando eles ficam quietinhos. Qual que é a ideia, pessoal? Vamos seguir a mesma metodologia. Se você vira pro seu cachorro, pro seu gato, seu papagaio, qualquer um que esteja fazendo barulho em determinado momento, e ele começa a latir, miar, piar, você faz um... Seu cachorro fala assim... Opa! Dando atenção pra mim. Então, fazer isso aqui que eu tô fazendo, é super bacana. Vou continuar. Sai fazendo o barulho dele, tá? Pelo simples fato de ao invés de você ter levantado, ido até o seu pet, corrigido, trocado energia com ele, mostrou que você não gostou daquela ação, ele acha que ele ganhou uma atenção... Desculpa, fugiu. Uma atenção positiva por causa daquele latido, miado, piado. Então, muita atenção, galera. Não vai sair. Fica quieto. Não pode. Coisa feia. Porque o seu animalzinho vai estar entendendo que você está dando atenção pra aquela ação. E também tem um ponto importante. Filma a texas ali, ó. Não tem problema que os fios estão tudo bagunçados ali, ó. Quando o nosso pet tá assim, ninguém vem aqui e faz um... Muito bem, por você tá quietinha, bonitona, né? Muito bem. Tava dormindo gostoso aqui no meio do fio da sala. Isso. Olha que gostoso. Porque é muito mais bacana dar atenção pra ela quando ela tá assim, do que quando estão causando por aí. Latindo, rosnando, rolando. Tendo, subindo o portão, atacar a gente. Então, muita atenção no momento que você dá atenção pro seu pet. Tem uma outra dica que eu quero passar pra vocês, assim, que é sensacional. Tá muito atrelado a esse ponto que a gente vai falar agora. Eu acabei de lançar um novo e-book que tá disponível lá na nossa loja sobre sociabilização. Uma das coisas que vocês mais me perguntam aqui nesse canal e em qualquer outra rede social minha. Como sociabilizar o meu cachorro com o gato, gato com outro gato, gato com o passarinho, passarinho com o coelho. E vocês estão sempre nessa dúvida. E eu fiz um manual completinho, bonitinho, que vocês batem o olho lá, aprendem, colocam em prática e vai dar um super sucesso. Tá fácil, tá na minha loja. Tem link aqui na descrição. Vocês já podem ficar por dentro de tudo isso daí. E turma, é o seguinte, falando em sociabilização, muita gente acaba pecando na hora de dar atenção e não dar atenção pro seu pet no momento onde ele está próximo de um outro pet, próximo de ficar amigo ou inimigo de um outro pet. E a gente acaba ou melhorando essa relação ou piorando de vez essa relação. Tem muita gente que quer ter um cachorro dentro de casa junto com outro cachorro dentro de casa que só vai dar atenção pros dois juntos quando eles brigam, ou quando eles estão aprontando juntos, ou quando eles estão super agitados, zoando. O que não é o que a gente quer. E quando os dois estão tendo alguma interação, seja um carinho, seja de dormir juntinho, coladinho no outro, compartilharem o mesmo brinquedo, às vezes a mesma comida, ninguém dá atenção. Aí fica uma reflexão muito fácil. As galeras, a turma, acaba achando muito normal o acerto e acaba ignorando, não dando atenção. E quando acontece um erro, fica puto, fica bravo, sai do normal, sai da zona de conforto e acaba recompensando o erro. Então assim, o que é importante? Dar atenção pras coisas boas é muito mais legal do que dar atenção pras coisas ruins. Isso já é fato, já falamos aqui no começo do vídeo. Só que aí na relação de melhorar a relação entre os pets, a sociabilização, você vai precisar ficar sempre atento quando esses animais encostam um no outro, lambem um no outro, tem algum tipo de comunicação verbal, mental, gestual, ou até mesmo física, com o outro de forma positiva e recompensar aquilo, dar atenção pra aquilo estar junto, conectado, colado. E aí sim, o seu pet vai entender que ficar de boa com o outro animalzinho é realmente legal. E querer brigar com ele, ou até mesmo querer ficar disputando espaço, posse de coisas, não é nada bacana. Então, fica ligado, você tá com um gatinho no colo, e um cachorro no sofá, e os dois estão de boas, parados nesse momento, sem fazer muita complicação, parabéns pros dois. Olha que legal, olha que bacana. Se eles estão agitados, brigando, mas você corrige e para essa reação. E aí depois você isola e ignora. Depois você tenta de novo, de novo, de novo, de novo. Como vocês vão poder acompanhar lá no nosso ebook sobre sociabilização, fechou? Então é isso, minha família. A ideia é sempre dar atenção pras coisas que a gente quer que aconteça, e se repita, e se repita, e vira hábito, e vira mania, e vira coisa boa. E não dar atenção pras coisas ruins, e a gente não quer mais que aconteça. Lógico que a gente tem que pensar sempre em, quando acontece uma coisa ruim, que a gente não quer que aconteça, a gente tem que corrigir, e depois ignorar, tá? Não só ignorar, porque senão não vai funcionar. Tem que ter correção, a natureza é isso, a natureza corrige. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, não deixe de clicar nesse botãozinho aqui, ó, inscreva-se, se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, confere se você ainda é inscrito aqui, porque sabe como que é, né? Essas tecnologias por aí estão meio doidinhas. Aciona o seu sininho de notificações, deixa seu like, o seu comentário, me acompanha nas redes sociais, e é isso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus